Como fazer olhinhos para boneca utilizando o Araldite Massa da Tecbond? É muito fácil, você vai começar pegando um pouquinho de cada massa, uma quantidade aí que dá para fazer os dois olhinhos, e aí mistura bem, no passo seguinte faz uma bolinha e aplica a tinta spray da Tecbond. Aí eu vou utilizar a T6000 para grudar na boneca, pode ser a cola quente também, a cola de silicone. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas, eu vou deixar os contatos da Tecbond aqui na descrição do vídeo. Tchau, tchau!